...novamente em 2017, retomando então o ciclo de palestras da Rede Amparo. Estamos com uma plateia, como sempre, muito entusiasmada. Isso me alegra muito ver a participação de vocês. De antemão eu agradeço já a participação de cada um de vocês. Nós temos aqui na nossa mesa hoje a dona Célia dos Santos e o seu Mário Jorge dos Santos, que estão aqui com o ponto à mesa, para discutir um tema hoje particularmente importante. Hoje o nosso convidado, o doutor Marcelo, ele vai se apresentar em mais detalhes. Ele vai falar um pouco para nós sobre as mudanças saudáveis dos papéis dentro da família com a mudança dos ciclos de vida e essa mudança dos ciclos de vida quando é associada a uma doença como a doença de Parkinson. Então, a gente vai ter uma tarde muito importante, porque como nós apresentamos a Rede Amparo, vocês se lembram que para participar da Rede Amparo, vocês são convidados a preencherem um formulário. Tem um formulário para pacientes, tem um formulário para cuidadores, tem um formulário para profissionais e um formulário para alunos. Inclusive, eu reforço aqui o meu pedido para que todos aqueles que ainda não preencheram o formulário, preencham os formulários. Por quê? Porque esses formulários, eles estão sendo usados, eles são sigilosos, então essas informações são sigilosas, essas informações não têm nenhum outro propósito, a não ser que a gente conheça como estão vivendo as pessoas com doença de Parkinson no Brasil, como estão vivendo os cuidadores dessas pessoas e quais são os desafios que os profissionais da área da saúde estão encontrando. Bom, por que essa tarde é especial? Porque ao contrário das nossas primeiras palestras, onde nós levantamos os temas baseados na nossa própria experiência, essa vai ser a nossa primeira palestra, que já foi motivada pelas informações dos formulários da Rede Amparo. Por quê? Porque quando nós levantamos as informações dos formulários preenchidos pelos cuidadores, quais eram os maiores desafios apontados como tarefas mais árduas para os cuidadores? Era oferecer suporte psicológico para as pessoas com doença de Parkinson. Então, tem entre perguntas como ajudar na higiene, ajudar no dia a dia, ajudar a se trocar, dentre todos esses desafios que a gente sabe que também são árduos, eles identificaram como a atividade mais árdua, a atividade que mais demandava energia, que mais descastava os cuidadores, oferecer suporte emocional para o enfrentamento da doença. Então, em cima dessa demanda é que nós convidamos o doutor Marcelo para estar aqui. Então, por isso que essa tarde para nós, ela é especial, no sentido de ser a primeira demanda concreta que nós estamos respondendo da Rede Amparo. Essa já é uma vitória para nós, nós termos conseguido identificar uma demanda e trazer um profissional aqui muito competente para responder essa demanda. Está certo? Então, eu gostaria de dividir essa alegria com vocês, mas de também usar essa informação para reforçar com vocês a necessidade, a importância de vocês responderem os formulários e nos ajudarem a identificar como nós podemos ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas com doença de Parkinson e de seus familiares. Então, eu vou passar aqui a palavra para o doutor Marcelo, que vai conversar conosco essa tarde e vai se apresentar um pouco melhor para nós. Então, uma boa tarde. Eu sou Marcelo Canal, tenho 62 anos, sou casado, tenho quatro filhos e trabalho com o tema da família já como o meu motivo de vida. Minha mãe é a 12ª filha, então nós somos em 52 netos, então uma família muito grande e o fato de estar vivendo dentro desse ambiente com uma família muito grande sempre me levou para o tema da família. Então, eu queria dividir com vocês hoje uma reflexão, uma imagem, para a gente poder olhar para aquilo que são as fases do desenvolvimento de uma família. como que se dão as fases do desenvolvimento da biografia dos indivíduos dentro de uma família. E aí sim a gente poder olhar o que pode acontecer com a vida da gente, com o nosso sentido de vida, se aquela fase não está sendo vivida com aquela expectativa que a gente tinha. Porque pode ser muito diferente de um bloqueio, de uma intercorrência numa determinada fase da vida, como que é a interrupção do desenvolvimento de um jovem na fase de formação da família. que problemas, que questões importantíssimas que não leva a família toda em torno desses cuidados. Que é diferente se isso ocorre em outras fases. Então, vamos olhar juntos as fases do desenvolvimento da biografia humana dentro da família e reconhecer alguns papéis, como eles vão sendo mudados. E aí sim, a gente começar a debater o que acontece se esse papel está interrompido, se está havendo alguma coisa nessa função, porque isso pode ajudar a gente a encontrar os motivos de mudança. Então, quando a gente olha para o desenvolvimento da biografia, a gente pode pensar que há... Vamos reconhecer três grandes correntes de desenvolvimento dentro de uma família. Então, como que se dá o desenvolvimento físico, da constituição física de uma pessoa ao longo da biografia? Então, no início da vida, nós, desenvolvimento físico, a criança é pequenininha, e ela vai se desenvolvendo e vai ganhando uma estatura, vai ganhando uma projeção, vai desenvolvendo capacidades físicas de percepção, e como isso se dá ao longo das fases do desenvolvimento. Simultaneamente, enquanto nós estamos falando de uma fase bem tenra, bem delicada do desenvolvimento de um bebê, esse bebê, nessa mesma fase, como que ele é sujeito a influências externas sobre o ambiente? Então, eu ainda sou daquela época que a gente ainda cuidava da toquinha da cabeça do bebê, não deixava ele perder calor. Então, como que é, como a gente sabe que é a influência do ambiente externo sobre a vida de um ser humano? Então, quanto mais tenra, quanto menorzinha a criança, maior a influência. E, aos poucos, essa influência vai diminuindo, porque o próprio ser humano vai adquirindo capacidades, ele próprio, de poder se colocar no mundo. Até que chega um ponto, que a influência externa e a influência interna, a corrente física vermelha da vida, e a corrente externa se cruzam, se equilibram. Isso talvez seja o ponto que a gente deveria reconhecer, que é a missão da formação acabou. Formação, agora começa o desenvolvimento. Então, é um ser adulto. A partir do momento que esse ser está adulto, a corrente azul, a corrente de influências, continua tendo um papel muito mais interior. Ninguém mais educa um adulto. Só o adulto se auto-educa. Então, esse gráfico, quando ele mostra essa parte da linha azul para dentro e a parte da linha vermelha para fora, é porque para fora, o adulto, o jovem, precisa mostrar a que veio ao mundo. É a fase de colocar suas capacidades no mundo. Então, a gente poderia pensar, essa corrente vermelha, ela pode ser investigada, reconhecida como os fatores biológicos, os fatores genéticos. Está certo? A corrente azul, as correntes de influência epigenética, educação, ambiente, valores. Como que se dá a educação de uma criança pequena? Muito mais por imitação do que por conceito de certo e errado. Isso já é uma elaboração mais avançada. Então, entre essas duas correntes, a gente ainda pode ver uma terceira corrente, que é a individualidade. Pensem a vocês. A mesma mãe, o mesmo pai, então, mesma educação, mesma corrente genética, e três filhos, muito diferentes um do outro. o que que é a diferença que eles têm tendo a mesma hereditariedade biológica, o mesmo gen, o mesmo DNA, a mesma educação, e são diferentes? A individualidade. A individualidade. Então, o que eles têm em comum é da corrente genética. O que eles têm de valores, da corrente da educação, mas o que eles ainda interpretam, o significado. Ora, a família foi, viveu a mesma situação. Pede para um filho falar aqui como é que foi aquele acontecimento, para o segundo, para o terceiro, cada um conta uma história. O mesmo fato, no mesmo ano, mesmo acontecimento, só que para cada um, cada um deu um significado diferente. Então, aqui a gente resolve do seguinte. Afinal, o ser humano é uma determinação genética? O ser humano é um quadro em branco que me dá e eu vou educar e eu vou transformar ele através da educação? Ou o ser humano é uma individualidade que tem um eu próprio e que traz, e que tem a sua missão, o seu propósito no sentido da sua própria vida? Aqui a gente resolve ficando com as três. E para nosso trabalho de hoje, a gente vai querer saber com vocês qual das três correntes que é mais forte na sua vida. Pronto. Então, para uma pessoa, a corrente da educação pode ter um significado muito grande. Não é que ela não está sendo influenciada pela corrente do DNA, da genética dela. Mas, para ela, a corrente da educação é a que fez mais sentido. Para outros, nem a educação que os pais davam, nem a hereditariedade, ele buscou um caminho diferente para ele. A corrente da individualidade. Essas três correntes, elas são muito importantes da gente olhar para a formação da família, porque como elas caminham de uma maneira diferente, dependendo da fase que a gente quer olhar a família, a gente vai olhar a influência dela de uma maneira ou de outra. Para daí sim, a gente poder encontrar, vamos falar assim, soluções. Às vezes não é soluções, mas às vezes é um bom encaminhamento. Vamos olhar. Então, essa primeira etapa, né, da influência da educação, o surgimento da criança, até o momento que essas duas influências se encontram, vamos chamar a fase da formação. Como que é isso do seu ponto de vista da ordem, da constituição física? A criança recebe dos pais. A criança recebe alimentação. A criança recebe a influência de como isso pode ser feito. Qual é a dor no nosso coração? O que que a gente tem que lidar quando a criança não pode receber? receber? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, quando surge uma doença que a criança não pode receber, isso aconteceu muito nesses últimos anos, porque, por alguma razão, as crianças estão tendo um metabolismo da lactose muito diferente. Isso está estudado já. E a mãe quer dar mamar, quer dar a lactação, e a criança vomita e não quer aquela alimentação. quem que se frustra? A frustração que os pais e a mãe têm, não quer receber, não é que não quer receber. Como que a gente vai lidar e entender o que ela precisa receber? Quando a gente chega na fase da maioridade, eu coloquei ali 21 anos, não é? Não precisa ser 21 anos, não é? Você pergunta para um jovem, quando você assumiu a sua independência psicológica, não precisa ser independência financeira, não, quando você começou a perceber que você tinha um modus, valores, um jeito de viver, e isso começou a te tornar uma pessoa diferente da sua família. já logo com 16 anos, na adolescência, depois, até os 17 anos, eu comecei a sentir que eu era diferente deles. Então, a corrente da individualidade começou a se tornar muito evidente. Eu coloquei aqui nesse gráfico os anos de 7 em 7 anos, porque isso é dado da medicina. o corpo físico muda a cada 7 anos, não é? 6 anos para o 7º ano, criança troca de dente, troca do dente de lente, começa a surgir os molares. 14 anos, segundos molares. Terceiro, setênio, então, porque de 7 em 7 anos, o surgimento dos terceiros molares. Ah, mas o meu dente do ciso nasceu com 18. Ah, então você já é adiantado. Será que você é adiantado em outras coisas também? Então, sempre um olhar para a gente saber o que a gente tem que entender com essa pessoa e com essa família. Aí, quando ela se torna, então, idealmente, adulto, está buscando o seu lugar na vida e no mundo, 21. Então, vai testar. Acabou um curso, está finalizando um curso universitário, está buscando a sua autonomia financeira, um trabalho, talentos. E aí, ele pratica isso. É muito raro a gente, hoje, perguntar para uma pessoa como que você decidiu a sua carreira. eu precisava de emprego, tinha uma oportunidade, eu tinha aquela possibilidade daquele talento, agarrei aquilo e fui embora. E aí, aquele ambiente do trabalho foi oferecendo possibilidades, aí ele precisou estudar uma outra coisa para poder aprofundar naquela atividade dele, até que chegou um ponto que ele fala assim, mas escuta, eu queria mesmo é fazer uma outra coisa, eu queria mesmo direcionar a minha atividade para uma outra coisa. Então, vamos falar assim, a primeira fase da vida adulta começa a ser adulto quando você pergunta onde quero viver e morar. Não é de onde eu vim, para onde eu quero ir, né? Para onde eu quero ir, onde viver e morar, né? Ah, bom, então eu vou trabalhar em tal lugar, ah, então eu vou fazer tal coisa, ok? Vai testar, vai praticar. Praticando, eu falo assim, puxa vida, mas eu queria desenvolver nesse lugar esse tipo de coisa que essa pessoa faz, isso que eu queria fazer, como quero viver na vida e no mundo. Então, vai, faz e domina esse conhecimento, às vezes é uma especialização que a pessoa acaba fazendo, né? Não necessariamente com curso formal, né? Mas me ensina, prático, que se chama conhecimento tácito, né? Prática, né? Me ensina a fazer essa atividade. E aí, chega a terceira pergunta. Pra que causa? Pra que causa viver e trabalhar? Vou continuar trabalhando feito louco pra ganhar dinheiro? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu tô, né? Tô fazendo a minha poupança que que eu vou fazer com isso? Pra que causa viver e trabalhar? Gente, essas perguntas são perguntas do nosso desenvolvimento independente de que cultura eu tenha. A pergunta é a mesma. Eu, quando fui fazer estágio, fui menino do Senai. Fui fazer estágio, tinha um senhor, o senhor Marquine, que ele trabalhava no torno. E, menino do Senai, a gente aprendia a usinar peça, né? Fase dos 14 anos, habilidades. E aí, terminava, dava 5 horas, terminava, todo mundo tirava o avental, mas ele ia lavar o rosto, ia pro... o senhor Marquine ia também, aí punha o avental, voltava pro torno e ainda fazia outras peças. E aquilo, pra mim, era uma coisa, eu não sabia explicar aquilo. Seu Marquine, por que o senhor tá trabalhando fora de hora se o cartão já tá batido? Sabe o que ele falava pra mim? Aquelas foi pro patrão, essas é pra mim. Mas essas são melhores, senhor Marquine? É a mesma mão e o mesmo homem. gente, eu levei muitos anos pra entender isso. Eu fiquei com isso rondando a minha cabeça há muitos anos. Pra que causa viver e trabalhar? Então, esse ponto da dignidade tá associado a uma pergunta que é você que faz. O que você quer trazer pro mundo? claro que quando a gente olha pra esse gráfico, tô bem no meio, né? Tô bem no meio. E esses 42 é um acontecimento que talvez dentro da nossa pesquisa tá acontecendo mesmo. A moçada que se dedicou pra carreira tá entrando numa crise de sentidos de vida muito nessa fase. Né? há algum tempo atrás essa pergunta era mais tarde. Né? Era mais tarde. O fato é que o que que acontece agora com a curva começa a diminuir. Ou seja, eu já não tenho, eu já me canso mais, o vermelhinho começa a se cansar. Né? e o azul precisa vir pra fora pra que causa eu vou viver e trabalhar. Eu quero ir pra fora, quero fazer outra coisa. Chega de fazer isso. Né? Então, é... a mãe que fez da vida a grande executiva do lar. Quem que sabe administrar inflação nesse país? Gente do céu! o salário não muda, muda os preços do supermercado e a qualidade da mesa é a mesma. Me explica esse milagre. Quem que faz isso? Tá certo? Então, é... isso é algo que a gente tá lidando com esse momento de mudança de significado dessa grande executiva. Que ela agora quer fazer outra coisa. Missão cumprida. Pus toda essa moçada pra rua pra trabalhar agora vou cuidar de mim. Não é? E o que acontece nessa hora se houver alguma interrupção que impede que ela possa ir pra esse lugar. É isso que a gente precisa conversar muito. Não é? Porque é uma fase de formação, é uma fase de desenvolvimento. Você vai buscar coisas novas, você vai descobrir outras coisas. É a chance que você tem. Quantas pessoas nessa idade não querem estudar inglês? mas o que você vai fazer com o inglês? Eu vou aprender como é que se fala isso em outros povos. Ou seja, eu vou aprender outros pontos de vista. Como é que é esse ponto de vista em outro lugar, em outro país? Não é o domínio sobre o idioma. Isso é o executivo, o jovem que precisava fazer pra seguir a carreira. É um outro aprendizado. parece um aprendizado porque ele chama por um estímulo para um desenvolvimento. E aí chega um ponto que você vai fazer uma grande transformação. Uma grande transformação. correntezinha violeta que a gente põe aqui é chamada a corrente da inovação. Quer dizer, aquilo que você vai fazer diferente, aquilo que você vai inovar. Claro, você vai fazer alguma coisa que não vai te cansar. Por quê? A linha do esforço está diminuindo. mas olha a linha azul para onde está indo. Para fora. Para fora do lar. Para fora do modelo que se viveu. Onde está tua turma? Esse é o nosso ponto. Isso é muito importante. quando a gente olha a vida da biografia nesse sentido, a gente pode começar a pensar o que acontece quando esse desenvolvimento natural não pode acontecer. Em que fase você está? O que você fez antes? Ah, então, está na fase aposentadoria pendurar a chuteira. Não. É adquirir uma outra habilidade para fazer uma outra coisa. Finalmente, agora, a coisa é para você. Vai ser um artista plástico? Vai pintar? Vai fazer ikebana? Vai se reunir com o grupo para desenvolver a karaokê? O que você vai fazer? Para onde você vai? Esse é o ponto muito importante. Sabe? A gente tem uma deformação, vamos falar assim, uma coisa errada que a gente está vivendo, que é essa coisa da terceira idade. Né? Então, depois da segunda guerra, o que aconteceu? A indústria estourou, né? Precisava de gente com muito fôlego e gás para produzir. E aí, na terceira idade, você já não tem tanto gás assim. Então, se convencionou que terceira idade é improdutiva. Então, aposenta a pessoa. E se convencionou que terceira idade, você não tem o que aprender, você não tem que se desenvolver. Opa! Não é isso. O conceito de terceira idade que a gente está vivendo hoje é o conceito da segunda guerra. Como é que era na vida anterior? Como é que era antes disso? Como é que é a vida útil, o melhor da vida? Esse é o nosso ponto. Então, a nossa conversa hoje é entender com vocês como é que está se dando essa fase do desenvolvimento da sua biografia na sua família e como a gente tem que poder entender para onde você tem que ir. Sabe? Quando a gente perde o sentido para onde ir, começa a dar uma tristeza, um desânimo primeiro, depois uma tristeza, depois se convencionou de chamar isso de depressão. Que depressão? Isso é perda de sentido de vida? Eu não consigo mais ter energia, vigor, entusiasmo, cadê sua tomada? Onde eu vou te conectar para você se reabastecer? É isso que essa fase está dizendo. Onde eu vou te abastecer para você irradiar para o mundo? Agora, você vai produzir uma coisa para o mundo, não é para eles, não. Então, isso é muito importante. Daí, faculdade de terceira idade, não é desocupação, não. É desenvolvimento do melhor da vida. quantas pessoas que nessa fase adquirem essa magia de falar outro idioma de um piscar de olhos? Tem uma facilidade enorme. Grandes artistas plásticos surgiram agora. Então, o ponto nosso é um pouco isso. Como ajudar você a encontrar esse ponto que você precisa pôr a mão e a gente precisa ajudar você a ir de busca a esse espaço. A gente pode também olhar para essas etapas da vida olhando as quatro estações. Então, no começo da vida é a primavera. É tudo delicado. Está brotando. Está surgindo. E se você não toma cuidado daquele brotinho, compromete todo o resto. Mas, então, vem o verão, o vigor, a juventude, com força total, quer ir para fora. Então, surge o outono. Ou seja, um pequeno recolhimento. Um pequeno recolhimento e um despertar para dentro. Não é? Nessa fase, como que a natureza nos ensina? Pó da galho que está em excesso. Torna-se essencial. Não vai continuar nesse ritmo de produção. Então, a gente poda para ela se poder tornar essencial. E aí, surge o inverno. O que acontece com a natureza e com as plantas com o inverno? A gente olha do lado de fora e quase acha que aquele IP secou, né? Sem folhas, adormecido. Na Luiz Góes, lá em cima, né? Com a Domingos de Moraes, né? É Domingos de Moraes? É Domingos de Moraes, né? Então, lá tem um IP de 12 metros de altura. E quando a gente vai lá no inverno, a gente olha e fala morreu, né? Tem mais nada. E o que acontece com esse sono, com esse recolhimento da vida no interior do IP? Não é? A vida da planta não morreu. Ela está recolhida. E ela está ativa, ela está trabalhando em silêncio para você. Tanto que quando termina o inverno e ela pode mostrar a que veio, o que que ela mostra do que ela preparou no silêncio do inverno? As flores. O que são flores? São folhas transformadas na renúncia do desenvolvimento da planta. Se a planta não renunciasse para fora, que nem jiboia, vai, 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 não tem flor. O silêncio, às vezes, uma pausa que a gente é obrigado a fazer com o surgimento de algo que interrompe naturalmente a nossa vida, né? Está dentro de você te transformando para uma pessoa nova. E a gente já precisa preparar porque a sua primavera vem aí, né? E se para as plantas a folha se transforma em flores, no ser humano o silêncio se transforma em carisma. o perfume na natureza é carisma, atração. As pessoas querem entender essa nova capacidade humana que você tem agora. Então, vamos continuar cuidando. Estamos num momento de olhar para reformular o nosso cuidado, o nosso papel de cuidados dentro da família. Mas, nós temos que abrir nesse espaço um lugar que é seu para você poder ali desabrochar. Porque você vai desabrochar. Se na natureza desabrocha desse jeito, imagina o ser humano. então, essa é um pouco a minha mensagem. Um pouco provocativa para vocês. Em que a gente precisa poder olhar para algumas mudanças que a gente está sendo convidado a fazer quando a gente mais queria já estar livre de tudo isso. E isso não é desnatural. isso que é natural. Já está com esse impulso para ir fazer uma outra coisa na minha vida. Enquanto essa mão está ocupada, a outra fica desocupada para a gente poder ajudar você a desabrochar. Não vamos arranjar mais trabalho para você dentro de casa. Não é isso. Tem que ser uma coisa que quando você põe a mão você se sente realmente muito prazer. que é onde você vai se abastecer para poder abastecer aqui. Se nós não acharmos esse lugar onde você vai se abastecer você vai ficar doente. Então esse é nosso pedido, essa é a nossa chamada. eu estou aqui para falar da saúde apesar da doença. Mas o que nós vamos fazer com isso? Aonde a gente vai pôr isso? Como a gente vai conduzir para a gente não perder o sentido da vida? Então muitas vezes a gente viu nós vamos olhar um pouco isso as mudanças que tem que acontecer na sala na casa. Mudança para adequação do ambiente para atender o paciente. Começa a receber os terapeutas na casa. Que cuidados que a gente tem para sua casa não virar uma clínica? Você vai conseguir abrir, tirar a mesinha de centro etc. Se você salvar guardar um outro lugar, um outro espaço que é sagrado. Que ali ninguém mexe. Aqui pode mexer, mas eu tenho esse lugar aqui que ninguém mexe. Então aonde que a gente vai encontrar com você o seu lugar que não pode ser mexido? E quando a gente faz isso a gente consegue mexer o outro. Então isso é muito o que eu estou aqui tentando trazer para a gente poder conversar. Perguntas? Tem muita, né? Porque o modelo, a proposta que eu trouxe aqui é utopia pura, né? É de grandes ideais. Então nós não podemos perder esse ideal para onde a vida vai, para onde a vida precisa ir, onde você estava, o que você fez, para onde a vida está indo, e aí sim a gente entender o que interrupção é essa, que inverno é esse, que flor que vai surgir, né? E como a gente precisa te preparar para esse novo jardim, né? Isso pode ser diferente, né? Em cada família, em cada lugar, tá? Marcelo, eu vou aproveitar então o seu cancho para lembrar então para todos que estão nos assistindo, que você também pode participar, mandando então a sua pergunta, o seu comentário por WhatsApp, para o telefone 941372831. Novamente, 941372831. e aproveitando o seu cancho então, vamos pedir aqui para os nossos representantes aqui da mesa comentarem um pouco então dessa perspectiva, como que vocês, qual é a fase da vida que vocês se sentem vivendo, quais as mudanças que aconteceram na sua casa, que aconteceram na sua família nesses últimos anos, com o próprio processo do envelhecimento, com os filhos grandes, com esse próprio processo, e no que a doença de Parkinson interferiu nisso, como que vocês veem a influência da doença de Parkinson nesse processo, nessa transição para essa fase de lutar, de lutar por dinheiro, de lutar por carreira, de lutar para criar os filhos, de lutar para se estabilizar, quanto chega então nessa nova fase, que seria uma fase como o Marcelo está falando para nós, que seria uma fase mais para vocês mesmos, mais para as realizações pessoais, como é que vocês se sentem em relação a isso, tento que lidar com a doença de Parkinson, como que isso interferiu nesse processo, está certo? Quem vai falar primeiro? Boa tarde, eu sou a Célia dos Santos, esposa do Mário, já há 39 anos de união, graças a Deus, mas é assim, antes o passo até que tem, é ruim, foi difícil, mas teve algumas vantagens, porque antes a gente que é do norte, que vem para cá, foi uma vida difícil, muito difícil para conseguir alguma coisa, um terreninho para fazer uma casa, lutamos muito juntos para criar os filhos, mas o Paxo teve uma diferença, porque antes a gente tinha uma vida mais pacata, não saía, não tinha condições, depois que veio o Paxo, ele conseguiu, não era isso que a gente queria, se aposentou, aposentadoria, e a gente teve uma vida mais fácil, um pouquinho mais fácil, mas é assim, ele, o Mário, que teve o Paxo, está com 13 anos, que ele tem Paxo, mas é assim, ele não depende de mim para nada, 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 ele faz todos os serviços que ele fazia antes, quando ele não tinha o Paxo, ele não depende de nada, ele faz tudo perfeito, só que tem aquela, tem aquilo, é o Paxo, a doença do Paxo, é assim, é um conjunto, a doença, o medicamento, o cuidar, e a fisioterapia, porque sem esses conjuntos, as que não, ele não conseguiria viver, porque imagina uma pessoa que tem já a doença, essa doença que não é muito, é daquela silenciosa, ele quer sempre ficar no canto, a vez não tem, que recebe aquela notícia que a gente não sabe, eu mesmo nem, eu nem, ele não sabia nem o que era o Paxo, quando o médico deu o diagnóstico, eu falei, nossa, o que é isso? Ele falou daquela doença, assim, que fica assim, eu sabe falar, que treme, que dá aquela doença que entra de lado, e assim, eu falei, ai meu Deus, e agora? O meu filho ficou desesperado, e eu falei, não, calma, se Deus mandou esse carro, porque a gente tem condições de suportar, então vamos lutar junto, que nós vamos vencer. De vez em quando ele fala assim, se eu pego esse pato na esquina, mas eu vou dar tanta surda, eu vou acabar com ele, eu falei, calma, só que assim, eu conheço ele tanto, que quando ele está assim, dentro do ambiente em casa, que ele está assim, meio triste, sabe, porque tem aquela fase, né, que fica assim, meio acanhado, quer ficar no canto, ficar, não quer conversa, eu já falo, o que é que foi, o que é que aconteceu? Ele fala, não, eu que hoje não estou bem, quero ficar aqui sentado, não quero conversa, eu falei, ah, você agora vai, vamos tomar um banho, vamos sair, vamos dar uma volta na esquina, na padaria, vamos comer alguma coisa, quando chega, a gente conversa, participa, o que é que aconteceu, os filhos, e é assim que a gente vai levando a nossa vida, então sempre procurando alguma coisa para aparecer, eu não deixo a mente dele parar, ficar no canto só conversando, porque não pode, né, porque se você que é cuidadora, não está sempre, está sempre ativo, cuidando, fazendo e acontecendo, não é o caso dele, graças a Deus, ele é ativo em tudo que ele faz, ele faz tudo em casa, tudo, o que ele fazia antes, continua fazendo, que eu faço, vamos fazer, aí eu não, vai, você vai conseguir fazer, te esforça, você vai conseguir, e é assim que é a nossa união, a nossa vida. Boa tarde, eu sou o Mário, esposo dela, eu queria fazer uma pergunta para ele, por favor, é porque tem, no gráfico dele aqui, subiu de, vou voltar ele, no seu gráfico aqui, você subiu até 60 e, 42, 42, né, e depois, você, subiu, caiu. No 60 e, né, no 63. Isso, 63, sim. E aí você, eu queria saber, você fez a pergunta, de um indivíduo bom, um indivíduo que não tem um Parkinson. Eu queria saber, como, que você, ia responder essa pergunta, me, explicar essa pergunta, depois, se eu fosse, no indivíduo com Parkinson. Com Parkinson, né, ou, com uma doença, que, impeça, que a pessoa possa ter esse desenvolvimento, né. Então, é isso mesmo, Mário, quer dizer, quando a gente olha, para esse ideal, né, ele talvez explique, como pode surgir dentro de nós, alguma frustração. Então, o que, o que acontece, como, o que a gente tem que fazer, quando, esse, esse sentido, natural, do desenvolvimento, não se dá, não é. Então, é, tem uma coisa, importante, aqui, talvez esse gráfico ainda nem mostre, né, que o pediatra aqui, ele questionaria esse, esse, esse gráfico. Porque, você sabe que a metade da linha vermelha, ela se desenvolve, a estatura do ser humano, se desenvolve metade do tamanho, com três anos e meio. Não era uma prática das avós antigas, pegar a criancinha, quando a criança falou, eu quero, quando a criança para de falar, a nenê quer, e aí a gente tem muita netinha, né, ela fala, eu que faço, eu que amarro o sapato, mamãe, eu que quero, quando a criança fala, eu pela primeira vez, a avó vai, coloca, a estatura, na porta da cozinha, tira aquela medida, coloca, em dois, fala assim, esse é o tamanho que você vai ficar, quando você crescer. Isso é uma, é um princípio do desenvolvimento humano, não é. Então, o que acontece, numa fase assim, em que você está, se desenvolvendo para a vida, e a imobilidade física, a corrente vermelha, impede que você alcance até lá. O que que o gráfico mostra um pouco, seu Mário? Que o azul está preservado, as capacidades intelectuais estão preservadas. Então, nós vamos, se a imobilidade, a parte física, tem algum comprometimento, nós temos que buscar a parte interna, o desenvolvimento intelectual. Então, vamos fazer alguma coisa, para o seu desenvolvimento, que não exija que você, tenha que ter um desempenho físico. O que que nós vamos fazer? Então, aqui, o que que a gente muitas vezes vê? Que o paciente, com Parkinson, é conservado para ele, ainda o controle do cheque, o controle do banco, o controle da movimentação da casa. Então, ele não pode ir no supermercado, mas ele controla o saldo. Então, é muito importante isso. Eu discuti esse gráfico com o paciente de Alzheimer, que é o contrário, quer dizer, ele tem uma mobilidade, às vezes tem muito vigor, quer andar pela casa, mas a parte do azul, está perdida, coitadinhos. E a gente, o que que tem que fazer com eles? Tem que cansar eles. Tem que dar exercício. E aí se cansa, dorme, e descansa. Então, isso talvez seja uma coisa da gente poder pesquisar, da gente poder olhar, dentro das possibilidades. A ideia que eu coloco com isso, é justamente isso, quer dizer, aonde que está pegando, que outra linha, que eu escapo, por onde disso? Me pegou no vermelho? Como é que eu escapo pelo azul? Me pegou pela imobilidade física, alguma dificuldade? Como é que eu escapo pelo intelectual? Pela minha capacidade, cognitiva, de conhecimento? Eu leio jornal. Então, o que que eu vou dar para esse familiar, para ele poder continuar produzindo aquilo que ele realmente tem disponível? O que que muitas vezes a gente vê? Que a pessoa perde a mobilidade e acha que é um imprestável. Não, eu só não consigo andar do jeito que você anda, mas a minha cabeça está muito boa. A corrente azul é a cabeça. Então, vamos dar trabalho para essa cabeça. pode ser, Silvio Mário? O que mais? Gente, o meu papel é encontrar motivos para tirar vocês do bloqueio. O bloqueio veio por uma porta, eu vou buscar outra. Né? Eu descobri o parto bem no comecinho. eu fui numa psiquiatra e ela descobriu o meu parte. Eu sempre fiz caminhada. Então, eu faço caminhada todo dia. Eu trabalho. Eu tenho uma empresa que é minha e do meu filho. Eu trabalho ainda na reciclagem de plástico. E eu não sei até onde eu vou. não sei o que fazer. O que o senhor faz lá? Ah, agora eu estou me tiraram o caminhão para dirigir, né? Tá. E eu não dirijo mais. Então, eu fico no escritório, eu cuido das vendas. às vezes eu saio com o motorista para fazer a entrega, mas vou do lado e faço as coisas aí. O que que o negócio do senhor, que negócio que o senhor está hoje? O que que é o negócio de aparas plástico? É, plástico. O que que é esse negócio? É, a gente pega nas empresas as sobras lá e aí a gente leva para a empresa separa todo mói e granula. A gente tem uma extrusora lá. Não é? Então, o que como era a vida antes da empresa dele? Isso que ele transforma em novas novos produtos, matéria-prima para o novo produto. Como é que era sem a existência dele? Era lixo. Era poluição. Está certo? Está certo. Qual é a missão da vida dele? Qual é a missão do negócio dele? Transformar o que parece que não serve mais para uma outra vida. Ele dá uma outra vida para aquilo que parou naquela etapa. Eu dou uma outra chance para a vida do plástico. Com o nome de aparas. É. Né? O que o senhor faz? Eu dou uma outra chance para a vida do plástico e para quem quiser mexer com ele. Porque também se transforma. Porque ganha essa visão. Eu tenho 12 funcionários. Pergunta se algum dos funcionários dele joga saco de plástico supermercado num lixo. Não, não. Tá certo? É isso. Pax, né? Então, para quem está começando na empresa dele, está lá querendo dirigir o caminhão, arranjar para operar a extrusora, né? Mas, com o passar do tempo, a pessoa vai percebendo que ela está numa outra função. Tá certo? Certo. Então, eu pergunto para o senhor, o que o senhor faz? Eu tenho oito separadores de plástico, que, todo mundo usa isqueiro, né? Que conhece o cheiro no isqueiro. Fumaça. Então, a gente, e isqueiro tem que ser bique. Se não for bique, aquele do Paraguai não serve. Tá certo? eu dou chance para outra vida. Eu ajudo a transformar uma coisa que tinha acabado o seu ciclo para começar outro. E quem trabalha comigo também faz isso com a própria vida. Marcelo, eu que conheço aqui a maioria das pessoas, eu queria colaborar aqui fazendo uma pergunta, tá certo? O Marcelo está falando que, então, a gente, com o envelhecimento, a gente vai mudando de ciclos de vida. E a gente vai chegando num ciclo de vida onde as tarefas diminuem, né? Porque não tem mais filho para criar, já ganhou a vida, já estabeleceu uma vida profissional, daí começa uma fase da vida de recolhimento e de começar a fazer coisas para você. Não precisa mais fazer para os outros, fazer para os outros, fazer para os outros, fazer para conseguir dinheiro, para se estabelecer. e essa é uma fase que cada pessoa pensava em ser de um jeito. Eu penso que a minha vai ser de um jeito, o Marcelo pensa que até ele vai ser de um jeito, o Matheus pensa que até ele vai ser de um jeito, a Tatiana pensa que vai ser de um jeito. E a gente não sabe como vai ser, porque pode ser que qualquer um de nós seja surpreendido por um acontecimento como, por exemplo, uma doença, que mude, que não vai ser como eu imaginei que fosse. E aqui eu conheço várias pessoas que viveram isso. E várias pessoas que já me falaram que, na verdade, como a senhora estava falando, que esse acontecimento que foi a doença, ele não foi para pior. Quer dizer, eu imaginava que nessa parte da minha vida eu tivesse aposentado em casa cuidando dos netos, e hoje eu estou envolvida em uma coisa maior, eu estou envolvida em uma outra causa. Então, eu queria aqui que quem gostaria de falar um pouco disso, quem gostaria de falar que esse acontecimento que modificou essa fase da vida trouxe alguma coisa de boa, porque a gente sempre reforça o que ela traz de ruim. Ah, eu achava que eu fosse viajar, eu viajava que eu fosse estar à volta ao mundo, e agora com o Parkinson eu tenho dificuldade, eu tenho medo de sair. Então, as pessoas sempre salientam o que a doença interferiu negativamente. Eu queria ouvir um pouquinho de quem a doença interferiu positivamente, de quem a doença acabou interferindo nessa fase com uma coisa construtiva. Meu nome é Maria do Carmo, eu tenho Parkinson há 11 anos, e quando eu descobri que eu tinha Parkinson eu fiquei também preocupada na época, mas hoje, igual ela falou, eu sinto assim, por exemplo, se eu não tivesse Parkinson eu não estava aqui, e eu já vi umas três vezes, e é gostoso, entendeu? E aí eu comecei a pintar, e hoje eu sou praticamente profissional em pintura, que eu nunca na minha vida imaginei, entendeu? Então, com o Parkinson, então assim, eu fiz muita amizade, eu tenho muitos amigos, eu passeio, a gente passeia junto, então a doença é ruim, é difícil, mas, como ela falou, a gente não só tristeza, então se eu não tivesse Parkinson, com certeza eu não estaria aqui, né? Então assim, eu acho que, eu queria saber por que que só, só agora depois do Parkinson que eu descobri o dom de pintar, quer dizer, eu nunca imaginei pintando, e agora eu não pinto. Então, essa é uma pergunta é muito importante, será que é possível a gente olhar para a vida de um ser humano e que passa depois por uma restrição, por um, e poder enxergar como vai ser a vida dele depois dessa restrição, né? Então, isso é a coisa que eu mais quero aprender a fazer nessa vida, né? em poder identificar como que um dom pode ser, que foi renunciado, né? Então, porque ela já era uma pintora, o que que ela tem como pintora aqui, né? na vida e que ela não pôde praticar? Percepção, um olhar aguçado, ela consegue distinguir cores que a gente não consegue normalmente, os esquimós conseguem distinguir 200 tipos de branco e a gente só chama de branco, né? Os índios conseguem, tem vocabulário para 500 palavras para verde, a gente só chama de verde, né? Você não, você enxerga vários tons diferentes, tá certo? É por isso que ela é uma artista, porque ela consegue olhar uma árvore, ela sabe que aquilo não é verde, aquilo é azul, aquilo é mais verde, aquilo é mais marrom e a hora que ela põe isso e ela reproduz isso, você olha e fala meu Deus, né? É verdade que eu que tenho uma paisagem, tenho uma serra, né? Então, é azul, a professora falou assim, mas não existe serra azul, existe sim, por exemplo, se você olhar bem longe, a serra é azul, então, existe, você é da região de Minas? Eu sou da Bahia, então, da Bahia a gente vê a serra bem longe, eu falei, da minha terra tem a serra azul, porque de longe tem a serra azul, né? Então, é a formação de granitos que forma esse tom azul, né? Quem que fala que a serra do Mantiqueira não é azul? Claro que a serra do Mantiqueira é azul, não é? Então, é isso, né? Então, esse dom que foi guardado, não foi perdido, e agora, com essa transformação, pode florescer como uma primavera, está em plena primavera, não é? Então, o que será que você tem aí como um dom que a vida não te possibilitou desenvolver e que agora é a hora, não é? Só que já chega pronto, não é? Já chega pronto. Então, esse é o grande salto, não é? E se a gente consegue enxergar com vocês, né? O que que esse caminho é rápido, não tem? Ela não precisa de mestre, né? Ela não precisa de mestre, ela precisa de uma pessoa que empurra ela, vai, né? Faz do seu jeito, faz do seu jeito, e ela vai fazendo e vai saindo, né? Essa obra, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quem que canta no coral? Muito bem. Quem que imaginava que um dia fosse cantar num coral? Eu não ia também nunca. Imagina. A gente faz parte, gravar CD, cantar fora, cantar no público, mas a gente não imaginava. Eu acho que esses são bons exemplos de quanto você está entrando num ciclo de vida e é surpreendido por uma doença que a gente sabe que a gente até hoje não conhece a cura e que o primeiro impacto é sempre muito negativo porque parece que ela só vai roubar, que ela só vai tirar, que ela só vai levar para o inverno, né? Que agora eu vou caminhar para o inverno cada vez mais rigoroso, cada vez mais cinza, de repente aparecem as flores da primavera, que é o que o Marcelo está falando. Quer dizer, vamos deixar que as flores protem, que as flores sujam, vamos abrir espaço, vamos tentar encontrar qual é a cor da flor de cada um, porque cada um vai ter uma flor diferente. umas vão pintar, outras vão cantar no coral, outros vão fazer grupos de apoio para o paciente, outros vão trabalhar em outro tipo de trabalho artesanal, mas cada um vai tentar encontrar a cor da sua flor, mesmo os cuidados... Pedreiro, pedreiro, e muitas vezes a gente ouve isso dos próprios cuidadores, não é, Marcelo? Quer dizer, eu não sabia que eu tinha essa capacidade de cuidar, né? Mulheres, normalmente, como são mães, é natural essa capacidade de cuidar, mas quantos homens, maridos, eu já ouvi falar isso, eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz de cuidar, e eu estou muito feliz em descobrir que eu tenho essa capacidade, que eu sou capaz de fazer isto, tá certo? Então, acho que... Esse é o nosso motivo, essa é a nossa convicção, e que a gente quer demais que vocês façam parte desse movimento. Pedreiro, o que ele é hoje? Artista plástico, dá um canivete, uma madeira para ver a escultura que ele vai fazer. Tá bom? Gente, a vida inteira ele esculpiu, é um grande escultor. Esse é o ponto. O canto, como é... A gente sabe que o canto, a memória do canto é o lugar que é o último remanescente que a gente vai conseguir preservar em toda a nossa vida. Então, nós temos uma centenária lá em casa, ela já nem mais sabe quem somos nós. agora, vai cantar Marcellin del Fiore para ela que ela pega e ela, por quê? É a região mais preservada. Porque no começo da vida não era assim, a gente não cantava para o bebê, então ele começou pelo canto. Essa região não se perde. não é? Então, essas dicas de a gente poder estimular você a buscar essa capacidade que é tua, não é? Só ganha uma forma nova. Aí não vai esculpir uma salada inteira dessa, ele vai esculpir uma peça em madeira, não é? Porque ele fez isso a vida inteira. Não é? Muito bem. Para variar, o tempo foi curto, a gente queria continuar conversando, estamos atrasados, já estou atrasada para nosso segundo compromisso. Eu queria agradecer muito ao Marcelo por ter nos premiado aqui essa tarde com essas reflexões. Acho que foram muito diferentes, as nossas palestras têm sido muito voltadas para coisas muito concretas, muito objetivas. Então, para nós também é um desafio começar a pensar e discutir coisas que são muito mais pessoais, muito mais da mente, muito mais do coração. Essa foi só a primeira. Eu espero que a gente consiga trazer cada vez mais temas que, além das questões práticas envolvidas com a doença, também envolvam as questões do coração, as questões da mente. Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês que está aqui hoje. Espero que vocês nos acompanhem durante todo o ano, que a gente continue estabelecendo essa relação de troca que a gente tem treinado aqui. Acrateço ao nosso casal que, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado por se disporem a compartilhar essa vivência, essa experiência com vocês. E a gente, então, se vê novamente no próximo mês. Muito obrigada. 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 Aplausos